Olá, turminha! Sou a professora Rosana, faço parte da Rede Municipal de Ensino de Itapevi. Espero que todos estejam bem e em casa. E hoje vamos falar de uma coisa muito legal. Não vamos para o espaço, não vamos visitar outros países, porém vamos viajar nos livros. Vou apresentar hoje para vocês algumas histórias sobre monstro. Vou pegar o primeiro livro que eu acredito que vocês provavelmente já conheçam lá da escola. Jeremias desenha um monstro. Nessa história, Jeremias é um menininho muito sapeca. E ele tem um monstro bem interessante. Vale a pena vocês lerem esse livro. Tenho também outro. Quem tem medo de monstro? Esse livro tem vários personagens muito interessantes. Por exemplo, esse daqui que eu acredito que vocês devem conhecer da história da Chapeuzinho Vermelho, aonde tem Lobo Mal e também tem Bicho Papão. Outro livro também muito interessante é Um Sujeito Sem Qualidades. Ele é um sujeito muito especial e é um monstro muito legal. E por último, tem esse livro, Como Reconhecer o Monstro, que dá várias dicas para vocês descobrirem se o que vocês estão vendo é um monstro realmente ou não. E vocês vão descobrir que no final esse realmente é um monstro. E agora, nós vamos começar a desenvolver algumas atividades que vocês vão fazer em casa. Vou usar primeiro algumas atividades feitas com reciclagem. Vou pegar o primeiro monstrinho. Esse primeiro monstro, eu utilizei caixa de leite. Usei caixinha também de pasta de dente, aonde eu encapei, cortei metade para fazer um bracinho, cortei o outro para fazer o bracinho e fazer as perninhas também. Utilizei cola. O rostinho do monstro fica a critério de vocês usarem a imaginação. Esse outro, eu usei caixinha também. E ficou bem interessante. Porém, esse daqui eu resolvi não fazer as mãozinhas. Mas fiz os pezinhos e o cabelinho dele que se mexe quando vocês forem brincar. E agora, vamos fazer outro bichinho também usando reciclagem. Dessa vez, vamos fazer um dragãozinho. Para esse dragão, precisamos do rolinho de papel higiênico. Eu fiz dois para vocês poderem ver a diferença. O primeiro, eu resolvi encapar com papel. O segundo, eu resolvi pintar com tinta guache. O resultado é o mesmo. Nesse daqui, eu estou utilizando papel crepom colorido. Mas, se vocês não tiverem, pode também ser pedacinhos de sacola plástica. Aquelas que a mamãe traz do supermercado. Cortem as tirinhas e o papel ou a sacolinha, vocês vão cortando e vão colando dentro da boquinha do monstro. Porque, a hora que terminar, vocês deixem secar. Quando forem brincar, é só fazer isso daqui. Dá um sopro bem forte e vai sair foguinho. Então, essa é mais uma atividade que vocês podem estar utilizando o rolinho de papel higiênico ou de papel toalha também. Vamos partir agora para um outro monstrinho. Esse, eu vou precisar do rolinho de papel higiênico também, para fazer esse mocinho aqui. O que vocês vão precisar do rolinho? Apertem o rolinho com a ajuda de uma tampinha. Eu vou precisar que vocês peguem um lápis, peguem a tampinha e coloquem nas extremidades do rolinho e marquem bem forte. Esse daqui será o lugar onde vocês vão dobrar para poder fazer esse daqui. Dobrou? Aí sim, vocês podem passar a cola. Lembrem-se, vocês precisam pintar ou de tinta, ou de giz, ou até mesmo de lápis, tá? E aí, a carinha deles fica na criatividade de vocês. Pode fazer um olhinho, dois, três, do jeito que vocês quiserem. O resultado vai ser fantástico e vai assustar muita gente. Uma outra atividade também, usando o rolinho, vocês podem pegar, utilizar o rolinho, pintem com tinta, ou podem encapar ele também. Façam os pezinhos. Olha, lembrem, pintem bem as unhas dele, tá bom? Tá? Colem, façam a boquinha. Pode colar olhinhos, ou se vocês não tiverem, pode fazer os olhinhos e colem. O cabelinho, pode pedir um pouquinho de lã também, para sua mãe, se tiver em casa. E colem, para deixar o monstrinho bem legal. Agora, temos mais uma atividade. Esse é um dedoche. Olha só que legal! Vocês vão precisar de duas tampinhas. Os olhinhos, a mesma coisa. Se vocês não tiverem, façam um olhinho do jeito que vocês quiserem. Cole dentro da tampinha de garrafa. E para fazer essa partezinha aqui, vocês vão precisar de um pedacinho de arame. Peça ajuda de um adulto para fazer essa atividade. Vocês vão encapar o arame, fazer uma voltinha e colar. Ou pegar um pedacinho de durex ou fita crepe e colocar atrás. Depois, é só colocar no dedinho e brincar. E agora, nós estamos quase terminando a nossa aula. Eu vou chamar a professora Conceição, que também faz parte da Rede Municipal de Ensino daqui de Itapevi. E a professora do primeiro ano. Para apresentar duas atividades comigo. Nesse momento, eu preciso colocar a máscara para desenvolver essa atividade com vocês. Lembrando que sempre usem máscara quando estiver próximo de alguém. Para essa atividade, nós vamos precisar de uma folha sulfite ou uma folha de caderno. Vocês vão dobrar ao meio. E na parte fechada, vocês vão escrever o nome de vocês com letra cursiva. Vou estar fazendo o meu nome. Vocês vão fazer o nome em letra cursiva. Lembrando que sempre usando a parte fechada. Depois, com a ajuda de um adulto, vocês precisarão de uma tesoura sem ponta para poder recortar. Ficando assim. Desse jeito, vocês agora vão transformar o nome de vocês em um monstro. Vocês vão abrir e vão fazer a carinha, o desenho que vocês mais gostarem. Olha que legal! Rosana. Olha que legal! Tiago. Olha que legal! Tamires. Isso daqui vocês façam bem bonito, bem legal. Tentem e deixem um monstrinho de vocês. Bem interessante para assustar muita gente. E para terminar, nós vamos fazer uma outra atividade, que é como desenhar um monstro. Onde a gente segue várias etapas e no final a gente constrói o monstro. Olha só que interessante! Peçam a ajuda do papai, da mamãe ou de um adulto e vão olhando todas as etapas e desenhando. No final, não esqueçam de dar um nome para um monstro de vocês. E brinquem bastante! Turminha, por enquanto é só. Estamos terminando mais uma aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não me esqueçam, usem sempre máscara, lavem as mãozinhas e fiquem em casa. Até a próxima aula!